Carrinha, giro Portugal, com o famoso do mundo os palcos A squad partam com Cristo, nos chatos nós estão vistos A squad dos mal vistos, mas tu não estás num palco, bitch Não vês perto o nosso final, com o Benji na back pra sua finta Um imereço é dono de Sintra, vossos ofensos Sintra, vossos ofensos